Música Você também se preocupa com o planeta e como temos utilizado e descartado nossos recursos? Como ter esperança em um futuro melhor? Esta é uma das causas pela qual as Nações Unidas lutam. Em busca deste futuro melhor, a ONU em 2015, em parceria com outras nações, presenteou-nos como uma agenda com 17 objetivos a serem cumpridos em 15 anos, ou seja, até 2030. Chamamos estes de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E um destes objetivos fala sobre a água potável. E para explicá-los, vamos até a Companhia de Saneamento no estado do Paraná, Brasil. Música Estamos aqui no Museu de Saneamento da Sanepar, em Tarumã, para vos falar um pouco sobre a ODSC, que tem como objetivo assegurar a disponibilidade de gestão sustentável da água e saneamento até 2030. A mesma tem a finalidade de aumentar substancialmente a eficácia do uso da água para todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis para o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez. Com base nisto, fizemos uma visita ao Dr. Norma, presidente da Faculdade do ASEI Brasil, que nos deu seu parecer sobre a ODSC. Estamos aqui com o Dr. Norma, presidente da Faculdade do ASEI Brasil, que também já foi presidente da Sanepar. Hoje ele vai nos dar o seu parecer sobre a ODSC, água limpa e saneamento. Dr. Norma, bom dia. Bom dia. Obrigada pela disponibilidade. Ah, maravilha. Muito bem. Dr. Norma, de acordo com as últimas assembleias gerais da ONU, percebemos que, embora haja progresso, ainda não há uma velocidade suficiente para o cumprimento das ODSC até 2030, tendo em conta que uma em cada seis pessoas ainda não tem acesso à água potável. Na sua opinião, que fator contribui para isto e como nós podemos fazer para mudar o nosso dia a dia? Na realidade, a gente está percebendo que há uma evolução com relação à importância da água e do recurso hídrico como um todo para a finalidade não apenas de abastecimento, mas com relação ao uso múltiplo dos recursos hídricos, que é tanto para abastecimento humano como uso industrial, quanto uso agrícola, né? O uso da água, por exemplo, a média de consumo no mundo, né? para o uso da água voltado à drenagem, né? Você vai observar que existe um percentual de quase 70% para o uso agrícola, né? com relação à pulverização, né? E isso é um grande consumo aonde nós temos que repensar o uso múltiplo do recurso hídrico, né? Se você pegar aqui no exemplo do Paraná apenas o principal rio que nós temos, que é o rio Iguaçu, né? Se você fizer uma análise com relação ao nível de utilização da água, aqui na região metropolitana você tem um uso predominantemente residencial. É o uso para o consumo da água, né? Se você analisar no médio Iguaçu, isso você já começa a ter um uso tanto para a produção de eletricidade, né? Que é a utilização do recurso hídrico, o recurso para geração de energia a partir da fonte hídrica, né? E se você chegar lá mais na frente, no baixo Iguaçu, você vai ver que existe um uso mais preservado dentro do parque nacional, tanto ligando a Argentina e Brasil, onde você tem um uso para o turismo, que é o uso das cataratas, e aonde você tem também um uso predominantemente doméstico, né? Para consumo humano. O que a gente observa é que a questão da água, né? Precisa ser, e o mundo está dando essa lição para nós, né? Ela precisa ser objeto de educação. O conjunto de todos os ODS leva em consideração um componente educacional. E por que isso? Porque o comportamento para o uso da água, em qualquer um desses usos que nós estamos falando, pressupõe um repensar desse uso para colaborar com esse nível de acesso à água que você apresentou aqui de 1 para 6, né? Em termos de não ter acesso à água, de 1 para 6 habitantes. Isso varia de região para região, estado para estado, mas tem um componente básico que é o componente da educação. Para nós é fundamental que tenhamos um novo modelo educacional que possa contribuir com o processo de uso racional da água, né? Quer dizer, o tempo que você vai usar para deixar a torneira aberta, o chuveiro, o tamanho do banho que as pessoas, o tempo que as pessoas levam gastando água, termina tendo um exagero relativamente grande, né? Com relação a esse uso. O reuso da água não faz parte da nossa cultura ainda. As prefeituras, por exemplo, estão agora criando, por força de lei, mais uma vez, o componente educacional é importante, no sentido de buscar o reuso da água, né? A reutilização da água da chuva, né? A reutilização de água que possa ser utilizada para molhar a calçada. Que para molhar as plantas. Então você tem uma série de usos, de reuso da água, que não precisa ser a água que é captada, que é tratada, a um custo extremamente elevado, né? Que ela é reservada, colocada em nível de reservatórios mais elevados, para que possa ser distribuída à população num processo por gravidade, distribuição por gravidade, né? Então tudo isso pressupõe um novo modelo de gestão da água, uso da água, entendimento desta importância. Música 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 Música